Bem-vindos ao módulo Membranas Sintéticas de Impermeabilização de Coberturas. O que são e características? Membranas Sintéticas de Impermeabilização. O que são? São soluções de impermeabilização disponíveis em rolo, com espessura constante da membrana, aplicáveis por soldadura térmica ou colagem. E onde se aplicam? Em coberturas de grandes dimensões, coberturas com poucos elementos emergentes, na reabilitação de coberturas de base cimentícia, betuminosa, metálica, quando se pretende aumentar o isolamento térmico da nossa cobertura, e em coberturas expostas ou com proteção. E que tipos de membranas sintéticas de impermeabilização dispomos? Membranas de base PVC e membranas de base TPO. As membranas sintéticas de impermeabilização de base PVC apresentam, entre outras, as características de terem elevada resistência em tempéria, incluindo a radiação UV, serem resistentes aos fatores ambientais comuns, terem uma elevada resistência ao impacto de cargas, uma elevada permeabilidade ao vapor de água, serem recicláveis e não serem compatíveis com membranas de base TPO. No caso do TPO, estas apresentam como características o facto de terem elevada refletância, uma excelente resistência aos raios ultravioletras, serem resistentes a impactos, a raízes e micro-organismos, serem compatíveis com betume mineralizado, assim como isolamento térmico em EPS e XPS, serem também elas recicláveis e não serem compatíveis com membranas de base PVC. Ambas as soluções de membranas sintéticas de impermeabilização SICA apresentam créditos para a certificação LEED. Composição de sistemas com membranas sintéticas de impermeabilização Os sistemas de impermeabilização com membranas sintéticas são compostos, para além das membranas propriamente ditas, por um conjunto de acessórios. Uns indispensáveis para a estanquidade e estabilidade da solução e outros opcionais, mas que promovem uma maior fiabilidade, segurança ou produtividade. Como acessórios indispensáveis, devem ser consideradas as chapas colaminadas, que permitem, por exemplo, produzir perfis de remate. Cola de contacto, para promover a aderência a longo prazo das membranas sintéticas de impermeabilização às várias bases que compõem, por exemplo, muretes ou tubagens. Membrana não armada homogénea, para a execução dos diferentes tipos de detalhes, por exemplo, tubagens de secção circular ou juntas de dilatação. Parafusos e plaquetes para a fixação mecânica das membranas sintéticas de impermeabilização à base. Acessórios que promovem maior fiabilidade, segurança ou até produtividade, como descarregadores, cantos internos, cantos externos. Membranas sintéticas de impermeabilização, cobertura exposta. As membranas sintéticas de impermeabilização, de acordo com a sua referência, podem ficar expostas e ser aplicadas sobre bases cimentícias, com ou sem inclusão de isolamento térmico, sobre bases metálicas ou sobre base com revestimento obtuminoso. Membranas sintéticas de impermeabilização, cobertura protegida. É possível realizar a impermeabilização de áreas com pavimentos apoiados com recurso às membranas sintéticas de impermeabilização, assim como áreas onde esteja prevista a colocação posterior de um acabamento como godo ou seixo rolado. Membranas sintéticas de impermeabilização, cobertura com proteção pesada. Caso esteja prevista a colocação de uma camada de betão ou betonilha sobre a base existente, é possível impermeabilizar a mesma com membranas sintéticas de impermeabilização. Membranas sintéticas de impermeabilização, cobertura com proteção pesada. As membranas sintéticas de impermeabilização permitem impermeabilizar coberturas verdes, sejam elas intensivas ou extensivas. Legenda Adriana Zanotto